Hoje o dia vai começar bem. Na realidade, vai começar incrível. Eu finalmente aprendi a fazer café. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom, mas nem tanto. Tô vendo uns barulhos estranhos aqui na rua. Qualquer forma, aqui no nosso balcãozinho já temos as canecas e se eu quiser, tem leite na geladeira para fazer café com leite. Pegar uns grãozinhos de café aqui, ó. Coloca o café aqui, os grãozinhos aqui e está fervendo. Está fervendo o cafezinho, só esperar. O que é isso aqui? Alô, tem alguém em casa? Mas alguém gritando ali fora. Pera, esse não era o policial? Opa, boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde. O que você quer? Eu queria fazer mais perguntinhas. Não vai me prender, não. Não vai me prender, não. Relaxa, relaxa. Mas por que você está tão afoito assim? Você está devendo para a polícia alguma coisa assim? Eu estou nessa cidade há um mês, há um mês. E só hoje eu aprendi a fazer café e eu nem tomei ainda. Não vai me prender, não. Quer saber? Entra, entra e senta aí, policial. Não quero ouvir o Pio. Senta. Relaxa, relaxa. Senta, senta, policial. Posso sentar aí? Oh, senta, senta logo. Senta logo, senta logo aí. Já se quer conversar? Então, eu queria perguntar, você gosta de café com leite ou sem? Sem café, sem leite, sem leite. Sem leite? Ah, tá bom. Então, tá. Cadê? Eu achei que você ia falar que a cafeteira estava quebrada para não servir nada, velho. Esse é o primeiro café que eu faço aí. Espero que seja bom. Deixa eu fazer uma aqui que nós conversa. Tá bom, tá bom. Aí, prontinho. Fiz um café. Aceita um biscoito? Pode ser, pode ser. Estou aceitando também. Mas, então, policial, ao que eu devo a sua visita? O que você quer? Então, senhor LGDJ, eu vim aqui com uma ação extrajudicial, para ser sincero. Eu não vi a manda do xerife nem de ninguém. Eu só quero fazer umas perguntas para uma investigação particular. Então, você é o policial Foca, não é isso? É, mais ou menos isso. Eu sou guarda florestal, mas também faço alguns serviços para a polícia. O Foca me contou de você. E o que você quer saber aqui? Então, senhor LG, recentemente você fez uma denúncia, né? Uma denúncia a respeito de um morador da cidade. Sim, eu denunciei o Bial e você prendeu ele até onde eu sei. É, então, é justamente por causa disso. Essa denúncia que você fez, você fez para alguém? Você fez na delegacia ou para quem? Eu denunciei diretamente para o gerente Luiz, mas por que eu da pergunta? Entendi. É que, mano, você não acharia melhor ter perguntado, ter feito a denúncia para o xerife, mano? Porque, tipo, o Luiz veio falar comigo para me prender o Bial. E meio que isso não faz sentido. Isso seria parte da polícia ter feito. Assim, se tu quer informação, você tem que dar informação. O que você tem para me oferecer aí? Ah, o que você quer saber? Depende, né? Eu não posso revelar tanta coisa porque, afinal, a gente está em segredo de justiça. Olha, querendo ou não, se você não pode revelar nada, a porta é bem ali. Você pode ir embora. Não, espera aí. Eu não estou falando que eu não posso revelar nada. Eu posso revelar algumas coisas, mas não tudo, né? Então, a gente pode dar uma negociada. Me tira uma dúvida. O xerife está sendo investigado ou algo do tipo? E o Bial ainda está preso? Não, o Bial já saiu faz um tempo. Pagaram a fiança dele e já está solto. Já está solto. E o xerife está sendo investigado? Até o momento, não. É isso que eu estou tentando entender aqui. Porque quem mandou prender o Bial foi o gerente, sendo que deveria ser o xerife. Mas, enfim, não está fazendo sentido para mim. Isso não está fazendo nem um pouco de sentido. Tá, faz sentido. E o que você quer saber? Então, mano, eu queria saber de ti. Já que tu conversou com o gerente Luiz, eu queria saber se tu sabe do porquê o xerife não foi envolvido nesse caso e eu fui envolvido diretamente. Então, é o seguinte, o motivo do xerife não estar envolvido nesse caso é porque eu acredito que ele faça parte desse caso. Ele foi uma das pessoas que eu denunciei e eu fiz questão dele não ter envolvido no caso. O problema é que eu não tenho provas contra ele. Então, o negócio que eu podia fazer era pedir para o Luiz não envolver ele. No caso, eu achei que alguma coisa estranha podia estar acontecendo. Só, antes de qualquer coisa, me tira uma dúvida. Quem pagou a fiança? Foi o xerife? Quem pagou a fiança foi um amigo dele, o Carlin. Que, inclusive, eu estou atrás para prender ele. O Carlin? Sim, o Carlin. Por que você vai prender ele? É que ele foi responsável pela invasão alienígena na cidade. Não sei se tu ficou sabendo. Fiquei sabendo, sim. Quer mais café? Não, não, não. Tá ótimo. Eu não posso beber muito, senão minha pressão vai lá para o alto. Não, beleza. Tá. Então, aparentemente, o Carlin estava envolvido com tudo isso. E os negócios do alien não era só um aviso bobo, então era um crime na realidade? Não. É. Porque eu fui, eu investiguei um pouquinho os aliens e descobri que o Carlin abriu um portal para um lugar lá que é onde os alienígenas existem e eles estão invadindo a cidade. Então, o Carlin é diretamente responsável por quase destruir a cidade inteira. Espera, espera. Esse portal ainda está aberto? Eu não cheguei a investigar isso. Na verdade, eu vi os aliens e meio que dei o pé de lá porque eu não tinha nem mandado para entrar na casa. Então, eu não sei se ele está aberto ainda. Entendi. Você tem mais alguma dúvida? Hum... Não, acho que era só isso mesmo. Só perguntando sobre o xerife. Mas, como você falou, o xerife ainda não está sendo investigado, mas eu posso abrir uma investigação particular, pelo menos por agora. Tá, então faz o seguinte, toma seu café, come biscoito e fica à vontade. Só coloca na pia depois e fecha a porta, tá bom? Eu preciso sair urgente. Ô, policial. Oi, oi. Só me tira uma dúvida. Você sabe exatamente onde o Carlin mora? Sei, mano. Se tu signar essa direção, ao contrário, é para lá. Tá, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. O Carlin entrou. Eu ia espiar na base dele, mas... Será que é uma boa agora? Quer saber? Vamos de fininho. Fiquei num buraco. Pera, calma. Não, não, não. Calma, vai. Tá. Abre a porta. Entra, 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 entra rápido. Se eu tivesse alguma coisa para ficar invisível agora, ia ser tão bom. Tô no segundo andar aqui. O que que tem aqui? Pera, parece que tem alguma coisa. Vamos olhar, vamos olhar. Sacada. Por que sacada? Sagão superior. Como assim? Sacada. Essa parte não está pronta. O Carlinho está ali. Calma. Calma. Eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Calma. Calma, ele está vindo para cá. A gente vai ter que achar outra oportunidade para investigar as coisas do Carlinho. Cadê ele? Ele agachou também. Ele está escondido. Não. Calma, calma. Será que dá para eu pular daqui e sair vivo e correr? Eu acho que tem como. Espera. Aqui é uma escada, dá para descer um pouco mais. Eu acho que eu não vou me machucar muito se eu pular aqui. Corre, 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 corre. Quer saber? Vamos para a cidade. Vamos para a cidade. Lá tem coisa para resolver e vai dar tudo certo. Vamos para lá, vamos para lá. Tá, pera. Acho que chegou no hospital. Ainda está tudo em óbvio. Acho que eu não podia entrar aqui, né? Mas ainda está tudo em óbvio. Deixa eu aproveitar aqui que o Jonathan está de costas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não dá para passar. Mas eu acho que aqui está em obra, né? Eu vou passar meio quietinho aqui pelo canto para ninguém ficar falando nada de mim. Eu preciso fazer duas coisas aqui na cidade. A primeira é investigar a delegacia, por causa que eu quero saber se o xerife ainda está lá. Eu estou começando a achar que essas peças que eu estou movendo por aí na cidade estão começando a se mover. E quem sabe eu consiga tirar o xerife da jogada ou descobrir alguma coisa. Se eu não me engano, a sala dele é por aqui. Ó, ele está ali. Ele está ali. Pera aí, e outra pessoa que trabalha aqui? Ah, ele está ali também. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Tá, por enquanto aqui deu tudo certo. Vamos dar uma olhada na nossa loja de minérios e depois vamos lá falar com o Luiz. Oi, Ana, minha querida, tudo bom? Como que você está? Opa, Lajota. A sua pasta nova do canal já chegaram? Ainda não, Ana. Ainda não. Olha, a parte boa é que temos os diamantes aqui, né? Só que acho que ninguém comprou ainda, né, Ana? A gente tem que fazer umas propagandas sobre diamantes. LG, LG, você está aí, mano? Phantom, vem cá, vem. Estamos vendendo diamantes. Você quer comprar diamante? Peraí, peraí, deixa eu ver se tem alguém olhando aqui. Tá, não tem ninguém, mano. Sim, você pode ser o primeiro a comprar diamante. É isso, né? Não, LG, eu não estou com muita grana para isso. Para falar a verdade, eu estou meio preocupado. Eu tenho algo muito importante para falar contigo. Ué, o que está acontecendo? Está tudo bem? Vamos conversar sim. Tem um pouco de gente aqui, né? Eu preferia falar contigo as sóis, mano. Tá, Ana, depois eu volto, tá? Faz o seguinte, vamos em casa, vamos em casa. Entra aqui, entra aqui. Se senta aí, fica à vontade. Você tem certeza que esse lugar aqui é seguro? Não tem ninguém olhando, não tem câmera, não tem nada? Não, aqui é tranquilo. Fora minha galinha, só está eu e você aqui. Se senta no sofá ali, eu vou pegar um chá para você. Nessas horas é bom. Ainda bem que eu tinha deixado preparando aqui. Ó, toma. Mas e aí? Pode falar o que está acontecendo? Calma aí, deixa eu ver aqui na janela se não tem ninguém. LG, eu estou com um mau pressentimento. Eu estou sentindo que eu estou sendo observado. Eu estou sentindo que eu estou correndo muito perigo. Tem algo muito errado acontecendo aqui. Como assim, Phantom? O que está rolando? Alguém mexeu com você? Você, sei lá, me conta. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu tenho andado tendo pesadelos horríveis, muito ruim. Pera, quando você pesadelou, tipo, dormindo pelo menos, não é pesadelo acordado, né? Não, é dormindo, é dormindo sim. Calma, você sabe explicar isso? Como que esse sonho... O que está rolando? Era escuro, tinha uma névoa densa e... Eu não estou bem, mano. Eu preciso ir para o hospital, eu preciso sair daqui. Me tira daqui, LG, me tira daqui, mano. Calma, calma, está tudo bem. O hospital está fechado, está em obras. Quer saber? Vem cá, vem cá. A névoa vai me pegar. Névoa? Não, pera, sobe aqui. Sheldon, você vai ficar de olho nele, tá bom? Vem cá, Phantom, sobe aqui. Fica aqui no meu quarto. Eu acho que eu sei de buscar ajuda. Só fica aqui, descansa e ninguém tem como saber que você está aqui. Só fica aqui e não dorme, tá bom? Não dorme. Se você está tendo pesadelo, só dentro e descansa. Não, não se exponha, perigo. Não, não corre perigo. Tem algo muito ruim acontecendo aqui. Eu já estou em perigo faz tempo. Phantom, eu vou resolver isso. Fica aí, tá bom? Não sai daí, eu vou dar um jeito. Tá, pera, o Phantom corre perigo. O que eu posso fazer para ajudar ele? O que eu posso fazer para ajudar ele? Calma, será que eu posso falar com o Duque? Falar com o Duque é uma opção, né? É, fala com ele é uma opção. Vamos falar com ele. Duque? Duque, o meu amigo Phantom. Ele veio me pedir ajuda, ele corre perigo. Eu não sei o que está acontecendo com ele. O que eu posso fazer, Duque? Me ajuda, o que eu posso fazer para ajudar ele? Duque? Você está bem, Duque? Mano, a gente corre perigo. Você percebeu, nada está seguro perto da gente. Você tem que ficar mais forte, urgente. Utopia corre perigo. Utopia corre mais perigo do que nunca. Tá, você está certo, Duque. Você está certo. Eu não sei o que a gente pode fazer sobre isso, mas... Eu não vou desistir. Eu vou ficar forte, eu vou salvar meus amigos, seja quem for ou o que for preciso. Eu vou dar um jeito. Quer saber? Eu te vejo em breve, Duque. Obrigado, você já ajudou muito. Tá, eu preciso dar um jeito de salvar o Phantom. Quer saber? Na real, Duque, eu esqueci de uma coisa. Clica no vídeo que está do seu lado agora. É um desafio. Clica nele, Duque. É um desafio. Tchau. Tchau. Tchau.